Teve seu copo d'água, Rafael? Não merecia, mas teve. Está com os lábios rachados, cuidado. Por que não pensou que precisaria de mim quando eu era louca por você? Vamos, me explique. O que faz com meu casaco? Mas o que está havendo? Eu achei que não havia problema. Você é um motorista. Nunca teve autorização para entrar na casa. E agora eu encontro aqui no meu quarto que experimentaram as minhas roupas. Por que você sente tão à vontade na minha casa? Minha casa, Felipe. Minha e do seu pai. Cristina, agora permite que o motorista frequente os quartos da casa. Quem deu autorização para o Ivan entrar no meu quarto, Cristina? Ele estava experimentando as minhas roupas. Eu autorizei. E eu posso explicar, Felipe. Ivan é o nosso motorista. O talhe dele é próximo ao seu. Achei que tivesse deixado essas roupas, então, em vez de jogá-las fora, eu mandei que ele experimentasse para ver se servia a medo. e a dar as minhas roupas. Ora, Felipe, ainda quer essas roupas? Claro. Foram vocês duas, você e sua mãe, que fizeram a mala e mandaram pouquíssimas roupas. Eu vim pegar o meu casaco. Perdoe-me, eu achei que não usaria mais. Leve o casaco. Fique com ele. Faça o bom proveito. Por que dá tanta confiança ao motorista, Cristina? Eu não creio que fique bem um homem aqui em cima com meu pai estando doente. Eu sinto. Eu sei que há alguma coisa de errado aqui, mas eu não vou deixar passar em branco. Não vou. Ganhei um casaco. Ficou bem, não ficou? Se queria um casaco, por que não me pediu? Em vez de entrar neste quarto dando margens às suspeitas, você se acedeu, Ivan. Não fale assim comigo. Calha a boca. Calha a boca, você. Ouça muito bem, porque eu vou dizer uma vez só. Comigo, você não fale, vossa alta. E nem me bate. Ouviu bem? Segui a mão de novo, quem leva a bufetada é você. É assim que eu gosto. Nos meus braços. Não bastava a vovó ter preconceito, veio o vovô, que é pior ainda. Será que eu sou parecido com eles? Não, Helio. Você é diferente, é muito melhor. Casa com a Sabina e segue o seu caminho. Você vai ser muito feliz. Nós vamos dar a notícia ao doutor Julián. É. Vem com a gente, Serena. Não. Eu preciso falar com a Alexandra. Com a Alexandra? Eu tive uma revelação, Helio. Acho que ele está abatido demais. Com péssima aparência. Também não gostei da aparência do meu pai. Vocês me dão calafrios? Acham que a Cristina não está sabendo cuidar do Rafael? Foram ver o Rafael e não me avisaram? Eu queria tanto vê-lo. Ora, Vera, você... Você está muito cansada. Você está... Está aguentada. Você não está bem. Também me parece muito abatida, Vera. Mesmo assim, eu faria tudo para ver o meu irmão. Acham que a Cristina não cuida bem dele, pelo que eu entendi? Minha preocupação é maior. Penso que ela pode até fazer algum mal. Algo pior. Isso ela não conseguirá. Minha antiga enfermeira, Judith, está lá dentro. Foi trabalhar lá, fingindo que brigou comigo para nos ajudar. Se algo de grave acontecer, ela nos avisará. Minha antiga enfermeira. Minha antiga enfermeira. Legenda Adriana Zanotto